Esse azul que está aqui dentro desse parafuso vai salvar a sua vida, meu jovem. Está vendo esse azulzinho? Se não tiver isso na sua carabina, ela vai quebrar. Você quer esse azulzinho, né? Esse azulzinho que eu estou falando não, meu jovem. Isso aqui é trava química, né? Para que serve trava química? Abre a imagem ali, nós estamos aqui com o Nitro X1000, cara. Uma das carabinas mais fortes, é a carabina mais forte, com gás ram mais forte, tem uma vibração que é a famosa deslocadora de ombro. O que é que acontece? O jovem está lá na casa dele, muito feliz, atirando, ele está, dispara, ela começa a soltar. Do nada ele disse, oxe, esse buraco não era para ter nada dentro? Não, meu jovem, o buraco tinha um parafuso e o parafuso saiu. Às vezes o cara vai fazer a manutenção, como eu acabei de fazer, estou fazendo a manutenção dela, vou limpar dentro dela e eu tirei esse parafuso. A trava vai funcionar? Não, eu tenho que botar de novo, tá bom? Tenho que botar de novo. Falando em manutenção, o parceirão Jackson está com a promoção no curso de manutenção de carabina. Então se você quer aprender e mexer, muita garra, ferramentas ali, várias ferramentas aqui e você não sabe usar, não sabe consertar a sua carabina. Toda vez eu tenho que levar no cara, o cara fica só me humilhando, um amigo meu, fica dizendo que não tem tempo, mas aí fica só me humilhando. Você pode fazer esse curso que vai ter um desconto, eu acho que é mais da metade do desconto. Ó, só vai ter acesso esse curso se você estiver no grupo do WhatsApp. O link para o grupo do WhatsApp está aqui embaixo, é um grupo meu, tá bom? Então vai lá nesse grupo, entra, quando você estiver lá dentro você já vai ter acesso. O desconto vai ser em questão de horas. Então em horas ele vai disponibilizar o link lá nesse grupo, aí tu clica no grupo e pega. Cara, é um desconto, é mais de 50%, mais. Então você serve tanto para você só fazer a manutenção da sua carabina e serve também para você ter uma nova profissão. De ser até autorizada, Rossi, FXR, Gamo. Por que não meu jovem? A pessoa, fonte de renda extra, sua mulher não vai brigar com você. O link está aqui embaixo na descrição. Tiago, eu não vi, manda no WhatsApp do canal, é só até dia 13 de junho. 13 de junho vai ser o dia que ele vai fazer o desconto, beleza? Ó, vamos lá. Vou tirar o outro parafuso aqui da Nitro X1000 para mostrar dentro para vocês a situação que está. O mesmo outro parafuso vai ter. Eu estou sem a trava química aqui, mas eu vou comprar na rua mais tarde e vou botar depois. Gente, não é diretamente no buraco. Você pode botar ela aqui, tá bom? Eu acho, pode ser que esse azulzinho aqui funcione, eu não sei, mas a gente não vai tentar. Ela tem o último parafuso aqui embaixo, são três parafusos. Lembrando que isso aqui não perde a garantia da carabina, tá bom? Mas lembrando, se você remover, você tem que botar a trava de novo. E a trava não é muita. Tem uns caras ali, que eles botam assim, de com força. Ó, é pouquinha, pouquinha, tá bom? Só para dar aquela travada, para na hora que você dá o disparo, não ter perigo. Ela está desmuniciada, não está armada. Jamais faça isso com ela armada. Ah não, são quatro abestalhadas. Ó, tem outra aqui dentro. São quatro parafusos. E é muito importante que você use ferramentas adequadas, né? Aqui nós temos uma chave estrela. Aí o cara vai tentar atirar com a faca. Aí ele mete a faca, aí ele vai simplesmente canaiar tudo. Deixa eu ver se tirou aqui. Tirou, ó. Esse parafuso geralmente ele não sai, ele fica. Cadê? Ah não, só bem aqui, porque eu puxei um pouquinho para frente. É porque aqui, ó. Ai, 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 pronto. Cuidado. Quando você tirar aqui, ó. Essas pecinhas aqui você não pode perder não. Porque se você perder, acabou essa carabina. Está aqui, ó. Parte aqui da solda, né? Percebeu, ó. Isso aqui tem óleo, ainda é dela, né? De fábrica. Tudo aqui muito bonitinho no gatilho, né? Olha aí o gás. Olha, isso aqui mostra se uma carabina é gás ou não. Às vezes o cara tem dúvida. Se você abrir e ver uma mola, ela é mola. Se você abrir e tiver um gás, é um gás. Cara, mas olha o tamanho da pré-câmera dessa carabina, né? É muito grande. Gente, justamente só isso aqui é a parte do pistão do gás, ó. Aí ele vem mais ou menos até aqui, ó. A parte da arte. Tiago, está grosando. Isso aqui é normal, tá bom, gente? Isso aqui é uma coisa que vai deslizar toda vez que fosse coisa aérea. Normal, tá bom? Não é nem tanto ralando a carabina. É que é o seguinte, Elias. Eu venho com um paninho seco. Primeiro eu passo, né? Passo. Lembrando, não jogue WD-40 aqui. WD-40 é desingrimpante. Não é lubrificante. E aqui eu só estou tirando o excesso de óleo e de sujeira de hipó que fica, ó. Vou limpar aqui. Entendeu? É bom um pincelzinho para você limpar. Tiago, eu preciso botar alguma coisa aqui? Você pode até botar, mas tem o produto certo. Tem uma galera que bota silicone, mas o silicone a gente bota onde tem oringues, né? Onde tem partes plásticas. Então não é só pegar silicone e jogar, não. Tem uma graxa especial, gente. Aqui, se eu não me engano, não precisa botar nada. Ela está simplesmente funcionando perfeitamente bem, né? Eu acho muito massa o gatilho dela, ó. Tam, aí, pam. É praticamente os dois estágios. Nunca jogue WD-40 direto. Eu gosto de pegar o pano, jogar um cadinho no pano. E depois você vem, ó. Isso aqui evita a oxidação. Você pode fazer isso. Olha quem já estava indo embora. É por isso que eu dei para vocês. Cuidado, cuidado. Que se esse negocinho se perder... Eu vou logo tirar os dois. Deixar aqui. Se perder... Ó, evitar a oxidação. Depois que a oxidação pega nessa parte aqui do cano, nunca mais ela volta, entendeu? Sua carabina vai ficar coisada. Limpou aqui, meu jovem. Pronto. Sua carabina está só o ouro. Só o midi buiado. Está limpa. Está ajustada. Aqui eu vou fazer de novo. Vou colocar na coronha. Tá bom? Fechou, ó. Viu? Fica sempre certinha. Tá bom? Segura para ela não voltar. E vamos botar os... Os parafusos. Ah, Tiago. Os parafusos vão entrar. Então, quer dizer que deu certo. Cara, não force a natureza. Procure a trava química. Você pode botar na sua carabina se ela não tiver. Não custa nada. Por quê? Fechou os parafusos. É importante você limpar aqui fora também, ó. Passe o pano já está surto de WD-40. Ó, não adianta eu limpar ele e depois ir usar, não. É limpor depois que eu usei. E evita pegar aqui, ó, na parte de ferro. Passou o WD-40. É importante guardar dentro da case. Por quê? Porque a case vai evitar que mais água do ar pegue nela, tá bom? O WD-40 cria uma película que vai proteger e não vai deixar ela oxidar. E ela vai ficar assim, ó. Sempre novinha. Gostou da dica? Já sabe. Sempre estou dando like. Beijão na bunda. Até o próximo. Nois! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.